Obrigado. 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 Oh! Baby! Oh! 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 Mi amor! Enfrente. Enfrente. Gatea. Como es tu? Como es tu? Uy! Bem... Aze a Lola... Aze a Lola... Andale! Ai, Emily... Lato! Lato! É a noite que você tem! Também! É a Lola... É a Lola... É a Lola... O que é isso? Está Yeata... Mais... Tchau! Tchau! Tchau... A Última News A Última News A Última News A ver, Cel Olha, agora sim, Cel Você vai ter cuidado Por que você não chegou no tour Você deu meu coração Diga obrigado Você gosta da guitarra? Você vai ter cuidado